Fala pessoal, Leandro Ferreira, corretor de imóveis hoje aqui no Bela Vista, aqui no nosso bairro da cidade de Álvares Machado, Avenida Alfredo Marcondes esse vídeo é atendendo a pedidos aí do pessoal, tinha gente que iria ver comecei aqui pelo ponto de referência, que é a igreja Nossa Senhora Aparecida quanto tempo faz que você não passa por aqui, olha só como que está a igreja bem bonita, toda reformada, já faz um tempinho, alguns anos já que foi reformada ao lado tem um salão aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, muito legal essa é a avenida principal do bairro, ela começa lá na ponta onde tem a igreja Batista uma igreja muito bonita também de arquitetura romana, tem umas colunas muito bonitas aqui temos a creche Eva Soares, a gente sempre usa como ponto de referência a santinha aqui de Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui no meio pra lá, você vai seguir ao Novo Sese, bairro Márcia Fernandes é o lado da cidade que está mais crescendo, viu pessoal? parece que não, o pessoal acha um pouco longe, tem gente que tem até um pouco de preconceito nem entendo o porquê, porque hoje em dia a gente anda de carro em qualquer lugar tá certo pessoal? dificilmente você vai estar andando e se deslocando sem carro e assim, aqui é um bairro que está crescendo bastante, o Mercadinho, tem um Mercadinho ali na ponta, esqueci de mostrar, logo na esquina, ali pra frente tem o antigo, onde era o antigo Mercadinho Minka, pra quem faz tempo que não vem aqui no bairro, ali virou uma funilaria né? depois tem, mais pra frente ali tem o Shopping Colina, nosso amigo Marcel, quer dizer, tem até choperia aqui, tá bem pessoal? então é um bairro assim, que está crescendo bastante, está crescendo porquê? tem bastante loteamento crescendo em volta, né? então, pra lá, pronto, já entregue, pronto pra construir tem o Márcia Fernandes, né? quem está acompanhando os vídeos aí já deve ter visto alguma coisa a gente sempre tem casa pra aluguel, terreno pra vender, casa pra vender por lá, né? depois vai o bairro Canaã, que está se formando também, está muito bonitinho, né? e aqui é o Bela Vista, né? tudo é o Bela Vista, no meio do Bela Vista, a gente está chegando lá tem o Residencial Biagio também ao lado do Biagio também vai ter outro bairro pra construir então você vê, o lado que está crescendo da cidade é pra esse lado do Bela Vista esse lado do Bela Vista está cada dia mais crescendo tem bairros novos pra lá, tem o Santo Eugênia também pra quem vem por aqui, pra ir pro centro, por exemplo pode passar pelo Santo Eugênia foi construída uma ponte de acesso, né? e você vai conseguir chegar lá ao centro, né? vai sair ali na rua Presidente Prudente passa pelo Mercadinho Novo do Cabreira, ali por ali tá bem, pessoal? logo no começo lá tem os barracões antigos do Matsuda estão lá até hoje, né? o ponto de referência que o pessoal usava muito era o Minka, né? e aí, o bairro é esse, tá? uma novidade que ninguém prestou atenção, né? muita gente passa, nem percebe o bairro foi asfaltado nesse fim de ano não sei se vocês perceberam, olha só que legal ele era tudo de paralelepípedo, né? era uma característica desse bairro, né? e agora, né? do fim do ano pra cá, né? da época das últimas eleições pra cá foi feito todo o asfalto no bairro todo ele se alonga até o Novo Sese lá tá bem? então ficou bem legal, né? pra vocês pra vocês conhecerem aí tá bem, pessoal? aqui tem loja de material de construção tá cada dia crescendo mais os preços aqui, né? estão aumentando o preço de terreno e tudo e a tendência é crescer, né, pessoal? aqui é onde eu queria chegar aqui é o Novo Residencial Biagio ele começa por aqui vamos até ali na plaquinha pra dar uma mostrada ele começa aqui e vai descer lá pra baixo deixa eu ver se eu consigo descer até lá pra mostrar pra vocês aqui, é, já faz um tempinho que tá lançado acabou atrasando um pouco a entrega mas tá chegando lá, né? tá chegando lá é, olha só que legal aqui, ó proibido de mexer você está sendo filmado, tá bem? pessoal, acaba é um mini jardim aqui que legalzinho, né? se todo mundo fizesse a mesma coisa, né? deixa eu dar uma olhada ali é esperar os carros passarem vai demorar, né? aqui, ó esse é o Residencial Biagio né? ele começa aqui nessa fachada de frente pro lado de lá já tem mais residencial que vai ser lançado também então, assim é um bairro grande eu vou mostrar lá pra baixo vou pausar o vídeo aqui vamos descer pro vídeo não ficar muito grande aqui, pelo jeito mais um barracão, ó bem grande, bem comprido que tá construindo, né? então, vamos conhecer lá embaixo tá bem? só um minutinho aí, pessoal aqui é o Residencial Biagio, né? eu vim dali ali na frente à avenida eu não sei se vai ter passagem de lá pra cá me parece que não acho que aproveitaram como é fachada frente à avenida, né? acho que usaram como lote comercial e venderam pra lá então, você vai dar a volta pela avenida descer por aqui, né? essa é a rua rua Guayanazes rua Chavantes, perdão rua Chavantes então, você vai chegar na avenida Alfredo Marcontes pegar a Chavantes, né? e aí descer, ó ela já tá asfaltada ainda falta acabamento lógico, né? ainda tem coisa pra ser feita tá um pouco atrasada a obra mas vai ser entregue e tudo valoriza, né, pessoal? tudo vai valorizando cada dia a mais, né? a tendência graças a Deus nossa cidade tá tá crescendo bastante é o ele se alonga até pra cima lá e vai embora tá? então é um bairro novo aqui que vai nascer, né? é... já tem lotes vendidos muita gente já tem gente que comprou lotes aqui, né? então, assim a tendência é só crescer essa área aqui de baixo também vai ser loteada né? no futuro aí já vi projetos a respeito, né? então, assim a tendência é evoluir cada dia a mais aqui o nosso bairro Bela Vista tá bem, pessoal? então aí era mais pra vocês conhecerem relembrar como tá o bairro aí muita gente me pediu pra fazer esse vídeo tô fazendo um videozinho aí pra vocês tá dando uma olhadinha tá bem, pessoal? é... obrigado aí tem outros vídeos aí das ruas da cidade né? aproveita pra dar uma olhada aos poucos eu tô fazendo vídeo por onde eu passo por onde as pessoas às vezes você mora num bairro lá no raio do sol dificilmente vem pra cá a gente vai fazendo esses videozinhos curtos aí pra vocês estarem visitando o bairro tá certo, pessoal? eu fico à disposição aí muito obrigado até logo tchau, tchau essa é a rua Chavantes tá? olha só as casinhas cada dia é melhor eu tenho casa alugada aqui na Tocantins assim as coisas estão melhorando, né? cada dia mais graças a Deus 21 22 22 22 Obrigado.